Teu amor é impossível Acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se o teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Falam que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer E aposto a minha vida como não há no mundo Um cara que te ama e com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero Na minha vida inteira por você Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Teu amor é impossível Só até eu te tocar Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você